Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia, para quem está chegando aí. Bom dia, galera, bem-vindos. Bom dia. Tudo tranquilo? Na medida do possível. É mesmo, também falo para você na medida do possível. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra. Rebeca, olha para mim que página de geografia a gente está, por gentileza. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra. Tá. Tá. Tchau. 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 no Bradesco. Obrigado. Leonardo, Paloma, bem-vindos. Vamos lá, começar então. Página 27. Hoje nós temos Geografia, Geografia e Sociologia, né? É. Aí, Rebeca. A gente não tinha lido essa página ainda, não? Vocês têm certeza? Foi aí mesmo que a gente parou, né? Quem começa a leitura é a Rebeca. Vai lá, Rebeca. Rebeca. Tem um delay da net aí. Esse bagulho é... A gente tá oscilando pra caramba. Daqui dá pra ver que a internet da senhora não tá muito boa não, ali embaixo. Verdade. Rebeca, tá aí? Acorda. Bruna, depois da Rebeca é você que lê. Guilherme. Galera, vocês estão aí? Ah, tá. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Começa a leitura aí, para a prof. Geopolítica da Água. O planeta possui milhares de cursos d'água que permitam o florescimento de muitas civilizações ao longo do tempo. Como as que se desenvolveram no vale do Rio Nilo e no vale do Rio Tigre e o Flávio? Além disso, o fato de centenas de bacias hidrográficas ou outros mananciais de água serem compartilhados por duas ou mais nações pode causar como já causou sérios conflitos. Dessa forma, é necessário constante diálogos entre as nações para evitar tensões geopolíticas envolvendo os recursos do Rio Nilo. Isso, a disputa pela água. Como a água é um dos bens mais necessários para a sobrevivência do ser humano, então, ela causa também disputas aí pelo mundo, disputas territoriais, até guerras mesmo, principalmente em locais que sofrem com a falta da água. Certo? Geopolítica da água. Quem vai agora é o André. Vai, André. Nossa, professora, não está isso assim? Não está. Ok, Geopolítica da água. Uma das regiões do planeta mais prefeitas as tensões relacionadas à água é o Oriente. Desde a década de 1950, logo após a criação do Estado de Israel, era essa área que apresentava de desfite hídrico, desfite hídrico, passou a apresentar sérias tensões geopolíticas. A partir de 1967, os desdobramentos da Guerra das Seis Dias, Israel anexou o seu território às colinas de Gola, importante área divisora de águas da região, como destaque para nascentes do Rio Jordão. No mundo, mais de 250 bacias hidrográficas ficam fixadas nas áreas de fronteira, sendo que 13 delas abrange 5 ou mais países. Aproximadamente 40% da população mundial vive em uma área com uma bacia hidrográfica compartilhada. Acerca de 20% vivem sobre rios, desejos, a mão do tântico para realizar práticas que a prejudiquem. Certo, então a gente percebe que a água ela é utilizável na maioria das nossas atividades diárias, tá? Então, por isso que o gasto dela, também o uso dela é muito intenso, né? E isso faz com que as pessoas dependam cada vez mais, né, desse tipo de recurso hídrico, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que de toda água que tem no mundo somente 1,3% é água doce, é água potável, tá? Então, dentro desse 1,3%, ela está dividida em águas congeladas, né, lagos, lagoas, rios, certo? E, então, por isso, ela não está toda disponível para o uso humano, isso é só esfriáticos, né, ou seja, os aquifes que são as águas subterrâneas, tá? Por isso, ela não está totalmente disponível ao uso humano, então, se a gente realmente não preservar, não começar a economizar, vai chegar num tempo que a gente vai ter que começar a dessalinizar as águas salgadas, isso vai tornar o recurso muito mais caro, né, para poder ser utilizado, então, pelo ser humano, tá? Questões envolvendo as bacias compartilhadas, quem vai ler para mim é o João? Vai lá, João! 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 João é o irmão do Davi, não é? O João está falando qual é o filho que está zoado, porque eu já... Ah, tá! Hein, o João é o irmão do Davi, né? Ele falou que é. Ah, é porque o Davi era meu aluninho da tarde, saudade dele. O Davi era meu aluninho da tarde, que fofo! Vai lá, depois o João, então, que ele é a Raíssa, vai, Raíssa. Não sei nem se ela escovou os dentes ainda, porque ela acabou de acordar. Ah, levantei, o pai me deu um susto. Eu que falei para ele ir aí, eu te chamei, você não acordou. Eu me deu um pulo na cama. Eu me deu as mesmas questões, né? Questões envolvendo. É, questões envolvendo as bacias compartilhadas. Ao longo do tempo, em muitos momentos da história, houve discussões bem ameaçadoras entre nações que disputavam os direitos sobre a utilização dos manunciais de água potável. Entre elas, podemos destacar. Pode ler, isso. Os Estados Unidos, país amontante, foram acusados pelo México, situados de restringirem ao país o acesso à água, entregando quantidade insatisfatória de qualidade ruim. O México alegava que a água apresentava elevados índices de salinidade. em 1973, os Estados Unidos assumem a responsabilidade de ampliar o acesso ao mistério de água, além de construírem a usina de desalinização. Isso, então, desalinizar é retirar o sal, né, da água, para que ela possa se tornar, então, potável, tá? Para o ser humano, né? que ela possa ser usada como água doce. Rio Sear, Dária e Amudária. Quem vai ler para mim agora é a Vitória, Vitória Ferrari. Depois da Vitória, o Kelvin. Só um minutinho que eu estou me despreguiçando aqui. A Ásia Central é uma região de clima semiárido-desértico. Os rios citados são as principais fontes de água potável nas regiões. As controvérsias se acentuam quando o Cazaquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão exigem mais água das nações controladas das nascentes. O Quirquistão e o Taj de Esquistão de Unifreio, esses rios são utilizados para irrigação, geração de energia e navegação. Portanto, qualquer alteração em seu custo ou volume pode causar sérios problemas diplomáticos entre os países citados. próximos. E o Uruguai, quem lê para mim agora é a Gabi. eles botam tanto o Tão no final aí, por isso. Hã? Esses países aí, da Zé, acho que botam tanto o Quistão aí no final. Ai, ai, é nome de país, né? Eles vão colocando. Acho que eles acham bonito. que Gabi não consegue ler. Então, depois a Gabi e a Thalita. Não, também? Leonardo. Taca a cadeira, Paloma, começar a tirar ponto, hein? Eu não vou entregar eles porque eles não querem ler hoje. É, vai ficar com menos aqui. Ana Rebeca. Oi. Pode ler. É Rio Uruguai. Caramba, já deu uma volta, véi. Só dois lendo? Três. Pois é, você vê. Três, na verdade. Oi. Naquela hora, minha internet caiu e eu tava mandando mensagem pra você no chat, só que nenhuma foi. Então, pode ler, vai. É Rio Uruguai? Isso. Ok, beleza. Em 2006, o governo uruguaio autorizou a instalação de uma fábrica de papel da empresa filandesa Botínia, na cidade de Fraibenos, fronteiriça com a cidade argentina de Gua, Gua, Gua e Guaixu. Os dois países tiveram um problema diplomático, pois a Argentina alegou que a fábrica poluiria as águas que se dirigiam ao território argentino, prejudicando principalmente a cidade de Gua, Gua e Guaixu, causando prejuízos humanos e econômicos. A questão foi a Corte Nacional de Justiça em Haia, Holanda, que julgou a causa favorável ao Uruguai. Rio Nilo. Quem lê pra mim aí é a Bruna, Kimi. Guilherme Nobre, é você. Rio Nilo. Em junho de 2013, o governo etiópico aproximava a construção de uma barragem próxima à fronteira com o Sudão, denominada represa do Grande Renascimento, cujo projeto envolve a construção do que poderá vir a ser a maior hidrelétrica do continente africano. O governo egípcio estaria disposto a utilizar a possibilidade para impedir essa obra, pois alega que o volume de água para o país seria reduzido drasticamente, já que o Rio Nilo é praticamente a única fonte de água perene no país. O que é um rio perene, gente? Não sei. Para, que eu ensinei na aula passada. O que é um rio perene? Voltei, voltei. Qual é a pergunta aí? O que é um rio perene? Perene? Perene. O rio pereba. O perene é o que não seca, né? Eu não vi isso mesmo. Rio que nunca seca. Nossa, eu acho que eu não vi que estava na aula passada, não. Não, vocês não estão prestando atenção no que eu falo. Eu esqueço das coisas, porque estão no problema. Não, isso aí eu ouvi. Então, vamos lá. Eu não dependi nada de você, não. Um ponto, tá, Rebeca? Pode continuar a leitura aí. O André, você mesmo. Diferentemente do que costumava ser dito pela maioria das pessoas, a energia iber elétrica não é totalmente íntima. Logo, ela também é produtora de impactos negativos no meio ambiente. Entre os problemas que a produção de energia hidroelétrica pode caracterizar, destaca-se a emissão de metano contante na produção da produção de matéria orgânica, que foi extremamente imerso, troncos, folhas, etc. A acumulação de terreno, eu devio de curto a água, o que pode provocar alteração na dinâmica hidroelétrica das bacias fluviais. O desmatamento, aliado ao alargamento das áreas, o que indica a redução na biodiversidade. Em termos sociais, os principais impactos são relacionados à remoção das famílias ribeirinhas, pois, além do transtorno do reassentamento, pode afetar os vínculos históricos, formados ao longo do tempo com o lugar. Podem ocorrer ainda problemas econômicos, visto que as indenizações não são suficientes para as famílias manterem o mesmo padrão de vida. Além disso, a perda do campo histórico, pois, pode ser sacrificado sítios arqueológicos, que poderiam revelar muito sobre o modo de vida dos povos nesses lugares. Ok, nós não lemos esse início, eu achei que começava lá, mas começava aqui. Então, aqui a gente fala, então, sobre a hidroeletricidade, que é a energia gerada pelas usinas hidrelétricas, tá? Pela força da água. Então, assim, esse tipo de energia é feito em rios de planalto, né? Rios que tem cachoeira, e essa energia é gerada pela força da água, certo? Aí, aqui em cima, fala, a gente sabe que hoje, no Brasil, a maioria da nossa energia é gerada através da hidroeletricidade. E aqui fala, então, deixa eu ver quem é que tá pedindo pra entrar. Oi. Ah, que saco. E aqui fala, então, dos pontos positivos e negativos, né? Pra geração desse tipo de energia, né? Então, aqui fala sobre a emissão do metano, né? Então, o resultante da decomposição do material orgânico, que é submerso com folhas e troncos que vão acabar, então, apodrecendo aí dentro da água. A acomodação do terreno e desvio dos cursos da água, que podem provocar alterações aí na dinâmica, né? Das bacias hidrológicas, ou seja, diminuir a quantidade de água. E o desmatamento que é feito ao redor, para se fazer, então, né? Esse projeto de hidrelétrica. As pessoas também que moram aos arredores são retiradas, são indenizadas e mandadas para outros lugares, né? E, assim, fora o prejuízo para a fauna e a flora que acabam sendo prejudicados. Não sei se vocês vêm acompanhando aí nas redes sociais a morte dos peixes aqui no Rio Telespires, certo? Que, então, tem sido uma das notícias mais tristes ultimamente em relação à questão ambiental, né? Então, milhares de peixes aí mortos, né? Por conta da usina hidrelétrica que foi construída ali no Rio Telespires, tá? Uma realidade nossa aqui. É claro que ela é uma energia barata, né? É uma energia que utiliza um recurso que nós temos em abundância, que é a água, né? E que o nosso, a nossa climatologia e o nosso relevo ajudam, facilitam, porque nós temos muitos rios de planalto, né? Lembrando que esses rios não são usados para navegação, por quê? Porque eles têm cachoeira, rios usados para navegação são rios de planície, tá? Ou se você está lá no passeio de barco, lá, de repente, uma cachoeira, você, uuuh, né? Sacar lá embaixo. Então, não existe, né? Então, os rios de planalto, eles são usados mesmo para a geração de eletricidade e também para o turismo, né? Normalmente, são rios que são utilizados aí para o turismo também. Ok, chegamos, então, nas nossas atividades. Não, por isso não era. No espaço a seguir, represente o ciclo hidrológico. Pode ser alterado em sua cidade, relato em poucas linhas os impactos dos centros urbanos neste ciclo. Vocês lembram do ciclo hidrológico, né? Ah, se eu disse que sim, você acredita? Não, mas eu vou ajudar a você. Então, não. Ah, então, vou explicar. Eu não sou desenhista, mas eu vou explicar. Vou desenhar o meu desenho aqui do meu jeito. Se vocês rirem, é menos três pontos para vocês. Então, tá. Então, aqui é a água, né? Essa água, então, vai sofrer uma alteração com o calor do sol, certo? Essa transformação, ela se chama de vaporização. Eu não vou escrever aqui, porque é muito ruim de escrever com essa canetinha. É vaporização, tá? Então, essa água, ela vai começar a evaporar, certo? Nós sabemos que quanto mais alto, mais frio, então, ela vai evaporar, evaporar, e quanto ela começar a subir, ela vai se condensar e se transformar em nuvens, certo? E essas nuvens vão se encher de água, certo? E quando elas estiverem cheias, elas vão voltar para a terra em forma de chuva. Isso se chama ciclo hidrológico. E ele acontece periodicamente, em cada, determinado, pelo clima de cada região. No nosso caso aqui, nós temos clima tropical. Nosso clima diz que nós temos duas estações bem definidas, inverno e verão, né? O nosso inverno, ele é para o frio? Não, né? O nosso inverno, ele é para seca, tá? E o nosso verão é chuvoso. Então, nós temos chuva e seca. Seis meses de chuva, seis meses de seca, tá? Então, esse processo aqui na nossa região, ali está falando para vocês explicarem aqui na nossa região, esse processo, então, na nossa região, ele começa, né, a acontecer mais ou menos em outubro e para, as chuvas param mais ou menos em abril. Tem anos que isso acontece mais, em mais meses, tem anos que acontece em menos quantidade. mas o período de seca, então, começa de abril, maio e vai até setembro, outubro. E o período de chuva, então, começa em final de setembro, começo de outubro e termina, então, né, aí, por volta de abril. aí começa a seca que vai até setembro. estamos mais dois meses de seca, nossa, que alegria, daqui dois meses começa a chover. É, então, nossa, nossa previsão é que agora já tenha a chuva do, a gente chama de chuva do caju, porque os mais velhos dizem isso, né, isso é um mito, né, então, vem a chuva da manga agora, a chuva da manga e a chuva do caju, é sete de setembro sempre dá uma chuvinha, né, a gente espera que esse ano chova também, tá bem aí, sete de setembro, então, assim, nós, a previsão do ciclo hidrológico da nossa região é essa, mas, como este ano passado as chuvas começaram um pouco antes e terminaram um pouco depois, talvez esse ano o nosso ciclo tenha uma pequena mudança, mas, vamos ver como que vai acontecer. Mas, o certo é isso, começa, então, as primeiras chuvinhas aí em setembro, outubro, não chove direto, dá umas duas, três chuvinhas e para de chover, aí depois em outubro é que ela vem mesmo com força, né, e depois até abril a gente tem chuvas, depois de abril começa a parar as chuvas aos poucos e aí a gente tem a seca de novo até outubro e é assim vai, né, então, esse é o ciclo hidrológico, tá, vocês não podem esquecer isso aqui, ó, então, a água dos rios vai evaporar com um processo chamado de evaporização, vaporização, tá, vai subir, quanto mais alto, mais frio, vai se condensar formando nuvens que vão se encher com essa evaporação e depois quando elas estiverem bem cheias elas vão retornar em forma de chuva, então, essa água retorna para a natureza para fazer esse ciclo, tá, por isso que tem que ter, então, todo esse processo. O que é responsável por esse ciclo? Então, é as correntes de ar quente, correntes de ar frio, né, eles são importantes, por quê? Porque as correntes de ar quente, elas vão trazer umidade, com elas vai acontecer chuvas, as correntes de ar frio, elas vão trazer a pouca umidade, com elas vem o frio, tá, então, a corrente de ar quente traz umidade, muita umidade, a corrente, por que muita umidade, professora, se ela é quente? Porque ela vai trazer o calor que vai evaporar a água dos rios e que vai fazer o processo das chuvas, por isso que ela é importante para os índices pluviométricos. Já a corrente de ar frio, não, ela vai trazer um ar seco, sem umidade, que vai fazer com que haja quedas de temperatura, tá, que quase não acontece aqui para a gente, por sinal, né? Ah, então, eu vou te dizer aí, que estavam falando que era mentira, mas, bom, deu verdade, o vento começou a vir do suco, veio o vento gelado. E a barra deu muito frio, né, tanto até que morreu umas cabecinhas de gado por lá. É frio, né, os escuros na venda. Tá, eu vou, ó, eu vou riscar aqui. E aí, o que que acontece? Ali tem uma outra perguntinha que fazia, que eu tinha até esquecido de explicar. Então, pergunta assim, como que a poluição urbana, o processo urbano, pode alterar isso, esse ciclo? Pode, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Mato Pá, eu morei 24 anos em Mato Pá, então, eu cheguei, eu tinha 6 anos de idade, cheguei aqui em 1989. Então, aqui chovia demais da conta, tipo, passava 3, 4 dias chovendo direto, sem parar. Quem é dessa época lembra muito bem que o tempo das chuvas aqui era muito legal, porque chovia demais. E era muito frio no mês de julho, né, mês de junho, julho, festa junina, era muito frio. A gente tinha que sair à noite, então, sempre bem vestido, porque, realmente, as festas juninas eram a época que a gente sabia que era frio à noite. Mas, de um tempo para cá, com a maioria, com o aumento do desmatamento, certo, aumento da poluição, né, questão das queimadas, questão da agricultura que aumentou demais na nossa região. Hoje, a gente pode dizer que a agricultura e a pecuária são os carros fortes aqui da economia, né, do Mato Grosso, né. Então, com essas alterações feitas pelo trabalho do desmatamento por conta das plantações, né, então, as pessoas tiveram que desmatar para poder plantar, desmatar para plantar capim, para criar o gado, queimadas, né. Então, a gente percebe que essa climatologia mudou, sim, deu uma modificada. Hoje, a gente não tem uma estação chuvosa como a gente tinha, então, há 30 anos atrás, quando, né, eu era criança. A gente percebe que a climatologia, ela mudou demais, e isso vai acontecer sempre, é um processo que não para. quanto mais tiver poluição, quanto mais tiver, por exemplo, fumaças de indústrias, fábricas, carros, né, queimadas, desmatamento, maior vai ser o índice de mudanças no clima da região. Esse clima muda, ele muda aos poucos, ele muda de uma forma que a gente quase não sente, mas o tempo todo, a gente passa por mudanças dentro da climatologia. essas mudanças, elas são essencialmente definidas pela ação do ser humano. Nós somos os agentes transformadores da natureza. Nós é que modificamos ela de forma que ela vai demorar muito tempo para voltar a ser como era depois da nossa ação no meio ambiente, tá? Então a resposta da 1 está mais ou menos aí, depois de tudo isso que eu expliquei, vai ficar fácil para vocês fazerem uma resposta com as palavras de vocês. Podem fazer. mais forte. Obrigado. 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 Me avisem. Eu já terminei, não sei o que eu notei. Bom, só não fiz o desenho, mas... Desenho é outra história. Tá, enquanto vocês finalizam aí rapidinho, a professora vai pegar uma aguinha ali, tá? Podem ir tentando fazer a próxima, viu? Obrigado. 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 E aí 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 longo do ano. Acabei de explicar isso, né? Já as correntes frias são mais longas, mais extensas e mais lentas, né? E assim mais superficiais, partem de áreas polares, por isso trazem quedas de temperatura, tá? Falta de umidade e formação de desertos. Podem copiar a resposta, tudo isso aí mesmo, viu? Não é nada, aí tem todas essas linhas que tem aqui na minha postilha, tem que ter aí na postilha de vocês. Não cabe nunca que cague essa linha aqui, vai dar uma resumida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, mãe do céu. Bom dia. O que aconteceu hoje que você dormiu mais? Não acordou ainda? Tá dormindo ainda? É, mozinho? Oxi! O céu da cama vem dormir aqui nos meus braços, é? Vai lá, vai escoar a dentinha e aí tem pãozinho lá em cima na mesa. Tá? Se você quiser uma massa, vem falar pra mamãe. Mamãe faz. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Tá bom? Uhum. Tava desligado ou tava ligado? Tava desligado no carregador. É que você tem que clicar forte. Entendeu? Pof, assim ó. E aí funciona. Tá com fome? Pouzinho tá em cima da mesa, tá? Posso baixar? Sim, senhora. Então vamos. Diferencia o movimento das ondas dos movimentos das marés. Então as ondas correspondem aos movimentos do mar, né? Resultante da ação do vento na superfície dos oceanos. Também podem ressaltar dos abalos sísmicos. Ou seja, choque entre placas tectônicas, causando assim os tsunamis. As marés não. Elas podem ser marés altas ou marés baixas. A gente fala marés vivas ou marés mortas. E elas dependem então da mudança e da força gravitacional da lua. Tá? Em relação a posição com o sol e com a terra. Né? Então corresponde ao movimento periódico de subida e descida. Por isso que eu falo maré alta e maré baixa. E acontece de seis em seis horas. Tá? Então tá aí a resposta. Além da minha explicação, vocês podem responder. Tchau. 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 Me conta aí o que que aconteceu Já, galera Eu terminei Muito bem Aqui a gente vai completar as frases Com os termos, né Aqui dentro do parênteses tem os termos que você escolheria Então vamos lá São chamados de mares abertos Aqueles que apresentam comunicação com os oceanos Como o Mar das Antilhas e o Mar do Japão O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho São exemplos de mares interiores Ou seja, que apresentam a comunicação menor com os oceanos Aqueles mares que estão sem comunicação São os mares fechados ou isolados Que não tem comunicação com os oceanos Certo? No caso aí que a professora falou do Mar Aral Que se tornou o Mar de Sal Por causa da falta de comunicação Ele acabou secando Ah, então não é o Mar se não tem água Oi? Então não é o Mar se não tem água Não tô te entendendo, André Tá cortando É tipo assim Se o Mar de Sal secou Então se não tem água não é o Mar É, mas ele ficou Mar Aral É o nome dele, né? Mas ele na verdade hoje é um cemitério de navios, né? Porque secou Só que tem uma parte ainda que tem um pouco de água, né? Mas um lado dele totalmente ficou seco Cheio de sal Exposto Parece areia, mas é sal Um salzinho pra temperar um churrasco O que é o Mar de Sal Um salzinho pra temperar um churrasco O que é o Mar de Sal Um salzinho pra temperar um churrasco O que é o Mar de Sal Um salzinho pra temperar um churrasco Um salzinho pra temperar um churrasco O que é o Mar de Sal Um salzinho pra temperar um churrasco Assinale com F para as falsas e V para as verdadeiras. Então, um dos problemas ligados à distribuição de água doce do mundo é que o volume desses recursos é fixo, ou seja, não pode aumentar nem diminuir, ao contrário da população, que não para de crescer. Verdadeiro. Estima-se que em 2050, praticamente metade da população mundial viverá em países com carência crônica de água. Verdadeiro. Brasil e Canadá são exemplos de países com déficit crônico de água. É falso, né? Padecer de carência crônica de água significa, muitas vezes, que não há água suficiente para o cultivo de terras, nem para a criação de animais. A necessidade de percorrer longos trajetos diariamente para transportar água captada em reservatórios, açudes ou nascentes, entre outros. Verdadeiro. A falta de água não tem influência no desenvolvimento econômico dos países. Falso, né? Se não tiver água, como que o país vai se desenvolver? P side-se. Póro... Obrigado. 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 Sobre o relevo submarino, relacione corretamente as colunas. Plataforma continental, talude continental, região elágica ou região abstal. Corresponde à extensão da plataforma continental. Então, já fala, né, isso é uma extensão, então ela pertence à plataforma continental. Com a maior extensão corresponde ao fundo dos oceanos, região pelágica. É a região recoberta por sedimentos originados do continente, plataforma continental. Corresponde às fossas oceânicas, locais profundos oceanos, região abstal. Essa primeira aí não é plataforma continental, tá? É talude continental. Essa primeira aqui, ó, a apostila errou. É letra B. BCAD, tá? Veio com o erro da apostila aí. Ela corresponde a uma extensão, ó, da plataforma continental com declividade. Então, ela é um talude continental. Então, ela é um talude continental. Então, ela é um talude continental. Alguém fala alguma coisa aí, por favor? É, eu também achei que eu tava sozinha aqui. É, minha internet aqui, eu achei que tinha caído agora. Eu não estou aqui, só estou aqui. Calado, sozinho, tem ninguém. Depois a próxima aí, assinada alternativa correta em relação à água. Então, muitos reservatórios de água encontrados em menores profundidades, os denominados aquíferos, já se esgotaram em lugares do planeta, como áreas de costa ao oeste do Brasil, ou estão contaminadas e, consequentemente, impróprias para o consumo. São áreas com maior índice de poluição, né? São áreas com maior índice de poluição, né? Vamos lá. Tchau. Tchau. Oi, Vitória. Página 32 aí, correção. Tchau. 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 Complete as frases seguindo com um dos termos entre parênteses para as afirmativas verdadeiras. Muitos rios de planície apresentam a foz em delta, formando ilhas separadas por braços. Vocês lembram que delta são vários braços de saída de água, e estuária é um braço só. B, os rios em foz em estuário, a água é liberada por um único canal, acabei de falar, por apenas um braço. Quanto ao tipo de drenagem, classificamos como exorreico, o escoamento das águas que convergem para o oceano. Quando o escoamento ocorre no interior dos continentes, desembocando em lagos, dizemos que a drenagem é do tipo endorreica. Então, exo para fora, endo para dentro. Classificamos como perenes, em André, perenes os rios que sempre apresentam águas em seu leito, pela presença constante ou não das chuvas. Então, os rios que nunca secam. Essa aí é fácil, pesquise qual o rio que passa mais próximo da sua casa. E aponte as características como o tipo de drenagem, relevância, base hidrográfica que ele está inserido. Então, vocês podem citar tanto o rio Peixoto, que é o rio que passa aí dentro da nossa cidade. Vocês vão precisar fazer a pesquisa. Depois, na página 33, deixa eu puxar um pouquinho para cá, número 11, com base no texto, explique de que forma a água foi usada como arma. Então, é cada vez mais provável que disputas pelo controle de água se tornem causas de confrontos. A própria destruição ou contaminação do suprimento hídrico é uma arma de guerra. Em 1995, na Guerra do Kuwait, os iraquianos destruíram o sistema kuwaitiano de dessalinização da água marinha. E a coalizão, liderada pelos Estados Unidos, bombardeou o sistema de abastecimento de água em Bagdá. Minha língua hoje está com trava-língua, só pode. Com base no texto, explique de que forma a água foi usada como arma. Então, o texto demonstra que os recursos hídricos foram usados como arma de guerra, porque o Iraque destruiu as usinas que dessalinizavam a água, ou seja, retiravam o sal da água do Kuwait. Impedido, assim, que eles usassem a água. Certo? Então, faltou água e isso causou uma grande guerra. Tá? Tchau. 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 Obrigado. 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 A gente está perguntando o que consiste a desalinização, né? Então a desalinização consiste na transformação de água salgada em água doce, né? Então, é a capacidade tecnológica que alguns países usam de um mecanismo, quando falta de água doce no território, então eles usam esse mecanismo para retirar o sal da água. É caríssimo esse processo. É caríssimo. 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 caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. Vamos lá. Mais de 70% da poluição dos oceanos são produzidos em terra e conduzidos pelos rios. Com base nessa informação, aponte as causas para a poluição marinha. Então, quando a gente joga o lixo na rua, né, então a força das chuvas acaba levando esses lixos para bueiros, né, ou às vezes mesmo já leva diretamente para os rios. E os rios que têm encontro, então, aí com, né, rios maiores que têm encontro com o oceano ou com o mar, esses dejetos acabam tendo esse fim também, né. Então, que nem fertilizantes, uso de substâncias químicas em lavouras, né, restos industriais, lixo doméstico, garrafas pets, plástico, então tudo isso acaba parando nos oceanos, né, e acabam, então, prejudicando a vida da fauna, né, e da flora também, tá. Podem copiar. Pois é, eu achei essa fotinha aqui agora. Falei, meu Deus, eu não acredito. Dessa vez eu falei isso até cigano, porque eu não consegui ficar tanto tempo para conseguir ter uma foto nessa mesma escola. Acho que eu tenho espírito de cigano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, as águas subterrâneas são aquelas encontradas embaixo da superfície da terra, né, podem abastecer ou ser abastecidas pelas águas superficiais, ou seja, as águas que dão chuvas, né, que acabam se infiltrando na terra, apesar de, extremamente necessárias e vitais para a sobrevivência do homem, pois ela está ali guardada no subsolo e é água doce e potável. A remoção desses aquíferos demora muito para ser feita a reposição dessa água, por isso, se o uso humano for maior do que a quantidade que eles, porque a água pode ser produzida novamente pela própria natureza, ou seja, sua renovação, ela vai acabar se esgotando. O meu celular não, pega o seu celular, tá lá em cima do banquetinho no quarto da mamãe. O meu celular eu tô usando para dar aula. Você fez um nome no seu cabelo, Alice? Eu vou ter que cortar de novo o seu cabelo, Alice? Meu celular eu tô usando, Alice. Ninguém vai pegar meu celular agora. Você pega o seu celular. Tá não, traz aqui que eu ligo. É só ligar. Traz ele aqui que eu ligo. Não tá sem bateria, não. Eu vou cortar o seu cabelo, vou te deixar careca igual o seu pai. Vou. Você tá fazendo nó no seu cabelo? Olha aqui o nó que você fez no seu cabelo. Tadinha. Tadinha, ela chupa o dedo e enrola o cabelo. Aí ela faz uns nó que só Jesus que eu dá conta de tirar. Alice tá fazendo pressura. Quer ficar careca igual o seu pai? Vai lá. Seu telefone tá lá. Pode falar, Kevin. Eu tô te ouvindo. Eu ia falar. Se ela tivesse ouvindo, eu ia falar pra ela parar de desenrolar o cabelo. Senão ia pegar o pé dela à noite. Bota pressão nas crianças. Tadinha. 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 Obrigado. 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 Eu preciso falar contigo, aqui pelo WhatsApp. Manda uma mensagem aí pra mim. Tá aí, vamos ligar pra você. Gente, é hora do intervalo, tá? Podem fechar e tomar o cafezinho. A gente volta nove horas, tá? Ok. Quem vai fazer game play hoje? Quem tá na lista, ó. Eu sou o amigo com a gente lá na mãe, né? E aí a gente tava combinando de como 7 de setembro é nossa segunda-feira, é feriado. A gente tava combinando de ir pra Sinop na sexta-feira, lá pra casa do Gaúcho, passar o fim de semana e a gente aproveitar e passar um dia no Curupi. E ele ficou animadíssimo, disse que vocês iam também. Isso que eu tô te perguntando. Ó, tem um gato em cima do telhado, ó. Em cima do fundo, ó. Ó. Ó, Próxima, eu mandei naquele lá que termina com meia-meia, eu não sei. E aí, eu fico mal. André? André? Fala, Djal. Vai fazer uma game play aí hoje, cara? Foi a tua vez. Dá uma última se não quis. Você vai fazer uma game play hoje? Mas aí a pessoa, ainda vai continuar na aula. Não sei, não é bom apresentar. Como tá, André? Dá a silma, não é só você apertar ali, onde tá escrito tal. Então, eu vou estar apresentando, André. Você pode apresentar. Tá lá? Tá, André? Kelvin? Kelvin? Fala aí, fala aí. Vai fazer uma game play hoje, então, cara? Hoje eu não tô com vontade. É tu que faz. É tu que faz o André. O André tá de cu doce agora. Então, eu não tô com vontade hoje de fazer, então. Alô, pronto. Vai lá, André. Faz uma game play aí. Ai, isso. Eu vou fazer de cachorro aí, então. Aê. Aê, boa. Agora, essa eu vou assistir. Ele pinando os tiros tudinho. Vamos ver ele morrendo maravilhosamente. Bota no difícil aí. Porque não é que as pestes, essas pestes são insãs, né? André, faz isso aí, cara. 89 bot. André, enche esse mapa de bot, cara. A gente coloca um 64, assim. E vai de AW, quer ver se tem bot snipe. Coloca um 69 aí, de bot. 69. Peraí, caralho. Estou me bugando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vem, calma, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Meu Deus, eu desci a fone de trama de cachorro, caralho. Só vocês esperarem uns caledinhos, André. Aquele negócio já sai. Alô. Alô. É, não, Tiana, não. Sai da voz pro computador. Eu soube que você, casete. Mano, você está com a gana do PC. Fala, fala. Vou te mandar uma imagem aqui rapidão, tá, cara? Quê? Peraí, vou te mandar um negócio aqui. Eu mato você. Tá na hora do intervalo. Eu mato você. Só isso. Tia. Tem outra explicação pra gente falar pra gente? Tá na hora do intervalo. Não existe intervalo. Eu mato você, tá? Minho. Tá? Eu quero fone de caderno pro tio fazer cigarro. Do caderno mais finito tem. Minho. 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 A mãe dele chegou lá e ligou com ele Coitado Ah, mano, muito bom Que tipo é que tu mandou aqui Que isso? Ah, as fotos do lado É do Victor, ficou bonito, gostei Qual? É do Victor Hugo E aquele outro ali Que tá debaixo de alguém Ah, só os retais Imagina quem é, cara Não sei quem é, não Não conheço essas coisas Então, né Ah, tá, do Guilherme Nobre, ele é um Jojo É do anime Jojo, se não me engano Talvez Talvez ele seja Dio Victor Victor tá oi casado É, o Victor Vou até baixar o gravador aqui Tipo, eu quero ir no YouTube Vem daí, amor Essa vendeva o som Do recorde aqui Está lá Ah, não Foi boa demais Cara, ele ainda não ponta na aula Deve estar levando a taca Estão no boa agora É Hein, aquele que está debaixo de alguém É você, tá Deixa eu ver do lado aqui Peraí, tem que dar o lado Tem que botar o WhatsApp aqui O WhatsApp? Por que tu botou E a minha que tem Kudaza Não fala nada Tem um i na frente, tá Ih, eu pensava que era o assento Foi bom Agora fala Não Fala Não Fala Já li pela mente Que isso me preocupou Não Victor Vem pra cá É paradão É paradão O Victor deve estar dormindo O Victor está vendo Sentai, cara Eu sei lá Ultimamente Eu não sei se você gosta Vendo esses negócios Eu vou até Minha foto ali De cima Uma hora dessas O Kelvin não vai me deixar surda Nada Qual você acha Que é o objetivo dele? Credo, gente É pra acordar o povo Ele Tá dormindo É, mano Ao invés de ficar com esse negócio Aí na boca Aí já engole Logo de vez É pra acordar o povo O povo tá dormindo Aí, ó Tá vendo? O Victor saiu, ó Preguiçoso aí, ó Ele acordou Ele acordou Ele acordou Acordou no susto aí Sei lá, mano Acho que foi porque A polícia bateu Lá na porta dele Lá agora, né? Deixa eu ver Acho que eu tenho Esse negócio Bem aí pra te mandar André Levou uma surra, cara O André voltou? Voltou E aí Perdeu conta A parte do corpo André? Não, mas na moral Isso é por bom demais Ainda briga Não tem recreio Não tem recreio Não tem recreio Não tem recreio Eu odeio vocês dois Tudo de ruim acontece Quando eu tô com vocês dois Todo dia tá de boa Logo na hora que eu peço Ligo Eu faço todo dia Eu faço todo sete Mas logo no dia que eu faço Dá ruim Eu não tive curva na moral Agora acabou de vez Toda confiança que tinha em mim Já acabou André André Eu não tive curva não Na mal, na mal Eu não tive curva Não tive curva O André tá bravo, cara Porra O nosso SBO Tá ligado? Eu ia fazer Uma gameplayzinha de crash Real aí de novo Aí tu foi lá E entrou com o CSGO Aí CS, na tal Perda, perda Perda, perda É uma puta errada Foi muito bom Vou deixar o mic aberto Assim como você é o culpado Pelo atentado do 11 de setembro Dá mal Guilherme O Guilherme não irá se defender O que foi? É verdade que você foi o responsável Pelo atentado de 11 de setembro Aquele que destruiu as tuas gêmeas? Hum Seu silêncio É a sua resposta Entendo O Leandro vai lá no grupo Estou indo Pera aí O que você vai mandar? Aê, mano Uma notícia boa Pra esse ano Que notícia? Olha lá no grupo Deixa eu ver Beleza Não tem dessa não Que bom Esse negócio é bom Melhor notícia Alguém poderia receber Em pleno 2020 Pena que é uma notícia Pena que é uma notícia fake, né, cara? Não tem dessa aí, não Não é fake news? É, eu concordo Não é fake news, não, mano Mesmo se for Eu acredito nessa notícia Meu Deus Coloca que é uma notícia fake, né? Notícia boa O cara vai mudar de cidade Pronto Já dei Ah, mas a notícia é muito boa Ela é educativa Serve para apoiar Os seres humanos Assim Eu vou desativar o som Antes que fale alguma mesa Não, já tirei o som dele Ah, men Aqui Sabe, vocês dois Ativaram o meu som ao mesmo tempo, sabia? Que bizarro O quê? Assim Vocês dois Ativaram o meu som aqui Ao mesmo tempo É A gente sabe Quando é que eu vou falar Alguma coisa Que não pode ser dita Cara, eu sempre falo Alguma coisa Que não faz sentido Não Que não pode ser dita Não que não faz sentido Ah, que não pode ser dita? É Ah, vamos ver aqui Ah, meu Deus Kelvin Oi, cara Kelvin Fala uma coisa aí pra mim O que tem 50 bocas Se não come? Não vou te falar, irmão Eu sei Isso é muito fácil Fala Que beleza, Bruno Já te vomito Não pode fazer isso Já está tirando O que você gosta aí, mano Bruna Para com isso Dale, dale O legal é que está todo mundo aqui Pra ninguém falar nada Ah Piranha Você achou o nome que é eu? Bruna Para com essa desgraça Continua Que eu estou gostando A B C E G Ah, tá Ação está continuando H J L Arroz Calma, pera O cara estragou Se ele conhece Falou arroz, cara Por que eu não queria fazer Não Ele atualizou O que você achou Daquele velhíssimo link Do Reddit Que eu mandei Só sei que eu fui trollado Você foi muito trollado Era que eu vi aqui Que eu não morri De rir Desgraçado Vou apanhar depois Depois que apanha Não sabe por que Mas é tu que apanha, cara Não, é tu que apanha Vamos lá Vamos lá, galera Ah, mas nem O primeiro Eu não fiz O que eu tive Não, não importa Professora, de acordo Com os direitos Autoritários Desse país Aqui Nós temos direito A mais cinco E você tem o direito De ficar Acaladinho Eu também acho Olha só Então O resto Dessas atividades Aí Vocês vão responder Em casa Tá E na próxima aula A gente vai terminar De corrigir Agora a gente vai Para a sociologia É, a sociologia, né Então nós paramos Na página A gente vai começar O novo capítulo? Lá, é Acho que é Eu vou lá olhar agora Página 35 Aí nós paramos, né 35 ou eu estou viajando? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, de geografia Eu estou falando, amor Ah, tá De geografia 35 Tá Aí É, agora que eu vou lá Para a sociologia É, a sociologia é o capítulo 9 Deixa eu dar uma olhada Só para o queimar Acho que é o capítulo 9 Deixa eu entrar lá Que meu note aqui está lento Que página aí Que nós estamos em sociologia? É o novo capítulo Acho que página Página 20 Página 20 Página 20 19 Eu não sei Muito bem Como é que está lendo Aqui, né Outras instituições Escola, educação Estado e igreja, né É Ok Quem vai ler para mim aí Vai ser Onde nós paramos a leitura Aquela hora? Foi no André, né André? Eu já tinha lido Depois do André É o João Tá por aí, João? Sociologia E a página 19 Só colocar um ventilador Perto de mim Aqui que eu estou Para morrer de calor Vamos lá, então Depois do João, então É a Raíssa que lê Vai lá, Raíssa Página 19 De sociologia 15 Como é que eu estou Tendo a lançar Outras instituições Para iniciar o estudo Sobre instituições sociais Vamos entender No que elas são Diferentes de grupos sociais O grupo social Reúne pessoas Com objetivos comuns Seu tempo de vida É mais ou menos Contínuo E pode ter regras Mais simples Sem um controle efetivo A instituição social Tem estrutura Constituída Envolve um conjunto De regras E procedimentos Aceitos e legalizados Pelos membros Apresenta organização Eficiente E por vezes Complexa E se estabelece No tempo Com processo contínuo Como é o caso Das instituições Familiar, Escolar e outras As instituições Funcionam como Entidades Que propiciam O desenvolvimento Do indivíduo Atendem a necessidades E interesses sociais Mas exercem Ao mesmo tempo Controle e a função Reguladora Das ações De seus membros De seus membros Nesse particular Vale dizer Que o Estado Também assume A postura controladora Aliás Sua característica É explicitamente De controle Ok, então Agora a gente vai começar A falar das instituições Né A gente sabe Que a primeira instituição Que a gente Aprende A ser alguma coisa É a família E depois vem a escola Né Depois vem a profissão Que são os grupos Né Econômicos Que a gente escolhe Na nossa vida Certo Então a gente Vai escolhendo A partir da escola A gente começa A escolher os nossos Grupos sociais É sobre eles Que a gente vai falar agora Escola e educação Quem lê depois da Raíssa É a Vitória Ferrari Eu acho que ela tá No trabalho Depois da Vitória É o Kelvin Vai Kelvin Qual parte Professora Escola e educação Página 21 20 Ah tá Escola Nossa Ainda bem que eu só sei Esse texto Página 21 ali Escolha e educação A escola Caralho A escola tem a obrigação De formar jovens Capazes de criar Em cooperação Com os demais Uma ordem social Na qual todos Possam viver Com dignidade Assim falou Bernardo Toro Educador Colombiano Que estabeleceu Sete competências Para notear A educação Uma das competências Reporta-se Saber interagir Criticamente Com os meios De comunicação Com isso Toro alerta Sobre a postura Crítica Que é As novas gerações Devem ter Frente As mídias De modo Em geral A escritora brasileira Cecília Maria B Coimbra Aborda A questão Social Da igualdade De escolas Para todos Veja o texto Que segue Próximo Não Pode continuar Só esse texto De cinza Meu amigo Do céu Uma folha Tudo bem Com fé em Deus Nós conseguimos É duas As funções As funções Da instituição Escolar Analise Reflexões Sabendo Aprendiu Aprendiu-se Fazendo O que Tornava Inseparável O saber A vida E o trabalho Foi somente A partir Da idade média Que na Europa A educação Se tornou Um produto Da escola E um conjunto De pessoas Em sua maioria Religiosas Especializou-se Na transmissão Do saber Entretanto Nessa época Embora O ensino Fosse reservado Às elites Principalmente À nobreza Não havia Separação Entre crianças E adultos E a escola Não estava Organizada Para disciplinar Seus alunos É a partir Do século XVII Que vemos A escola Surgindo Como instituição Nos moldes Em que A conhecemos Atualmente Portanto O aparecimento Dessa instituição Está Visceralmente Ligado Ao desenvolvimento Do capitalismo Com a revolução Industrial A partir De 1750 Sentiu-se A necessidade De um número Maior De pessoas Que soubessem Pelo menos Ler Escrever E contar Pessoas Essas Que seriam Jogadas Nas nascentes Indústrias Fornecendo Mão de obra Para o manejo Das máquinas Por outro lado A burguesia Já no poder Percebeu também A necessidade De socializar E educar A massa Trabalhadora Existente Nos grandes Centros Urbanos Para formá-lo Como bons Cidadões E trabalhadores Disciplinaros Com isso Tivemos A escola Surgindo Com Claras Funções Incluar Ixi Me perdi aqui Professora Minha irmã Está brilhando Com o mundo Incluar Os valores Óbitos E normas Da classe Que dominavam Ou seja Incultar A ideologia Burguesa E com isso Mostrar A cada um O lugar Que deve Ocupar Na sociedade Segundo Sua origem De classe Segundo Muitos autores Como Alter Altezer Bonumir Parceiro Valdelonte Establet Paulante Zaz Nome Feio da Poma Meu amigo Cria nome Direito E outras Instituições Escolar Para Passa A ser A peça Fundamental Para o desenvolvimento E fortalecimento Do capitalismo Considere As escolas Como aparelho Ideológico De estado Pois é Este Instrumento Número Número Conta a burguesia Visto Difundir A sua visão De mundo E de vida Aliados A esses aparelhos Temos outros Que complementam E reforçam A família E os meios De comunicação Principalmente Esses Últimos Fazem um trabalho Soberbo Pois consegue Criar na opinião Pública O que Gramsci Chamou de Consenso Com ele A burguesia Mantém Sua Hegemonia E dominação Naturalizado Tudo o que é Produzido E forjado Pelo capitalismo Assim tudo Passa a ser Visto de Forma natural Como se a escola Fosse neutra E desse Iguais oportunidades A todos Tratando Da mesma forma Os que A ela tem Acesso Ao fazer Esse pequeno Histórico No surgimento Da instituição Escolar Alguns mitos Passam A ser Questionados Como por exemplo A escola Surge para Fortalecer E garantir O poder De uma classe Social Que é Dominante Numa determinada Forma social Ou seja Ela nem sempre Existiu É criada Para servir A determinados Objetos Não é portanto Resultante De um processo Impressentível Para o desenvolvimento Da humanidade Da civilização E da cultura Ela é Datada Historicamente Que aí Com isso O mito De que A escola Sempre existiu Atende A uma Necessidade Natural A escola Que se coloca Como neutra Tem Por finalidade Ensinar os valores Hábitos E costumes De uma Determinada Classe social Como naturais E universais Ao lado Das informações Chamadas Científicas E mesmo Embuteadas Nelas Temos Uma ideologia Que mostra O que é Certo E o que é Errado O que é Bom E o que é Mal A competição A submissão A ordem Estabelecida O medo As autoridades O respeito A hierarquia São mostrados E ensinados Como se sempre Tivesse existido E portanto Passam a Ser percebidos Como naturais É neste lugar Que se aprende Como esses valores A se tornar Um bom E respeitável Cidadão A hierarquia Que existe Em nossa sociedade Ali Se reproduz E nisso A disciplina Desempenha Um papel fundamental Por meio Da punição E cartigo É o que Falcote Chama de Poder disciplinar Um dos dispositivos Sociais Mais importantes Notadamente Da escola Está Portanto Não é fonte De Enriquecimento Pessoal E social É o contrário Local Onde as práticas Da classe dominante Não ensinadas E fortalecidas Práticas Que são Essencialmente Políticas Com isso Cai o mito Da neutralidade E cientificidade Da escola A escola Que se coloca Aberta a todos Que é vista Como democrática E trata A todos Da mesma forma Não Em responsabilidade Pelos Fracassos escolares O grande número De repreendências E evasões Passa a ser explicado Como responsabilidade Dos alunos E suas famílias Se não consegue Aprender É porque São inferiores Mal alimentados Carentes Material E emocionalmente Com isso A escola Inculca Outro mito O da inferioridade E magnilidade Desses alunos Que De modo geral Pertencem Às classes populares Ou seja Faça ser natural Os filhos De classe trabalhadora Não aprenderem Pois são inferiores Escamoteiam-se Assim Todas as práticas De Exclusão Existentes No interior Da escola Que se relacionam E são responsáveis Pela divisão Bons e maus Alunos De um lado Temos uma Minoria Que se continua Os estudos E alcança A universidade E do outro Uma maioria Que se não sair Da escola Vai seguir Curso mais curto E menos valorizado Socialmente Essa separação Afirma A escola É feita Segundo o critério Exclusivamente Pedagógico Os melhores Os mais inteligentes E os estudiosos Obteem Os melhores resultados Entretanto Entretanto Percebemos Que tais Resultados Estão Estreitamente Ligados A origem De classes Desses Alunos São os Uríndos De classes Média E alta Considerado Melhores Assim As escolas Em seu Interior Reproduzem Fortalecem A divisão De classes Que existiam Em nossa sociedade Pelo cesto De 1980 No Brasil A maioria Das crianças Que abandona Os estudos Antes de Cumprimentar Os anos De escolaridade Obrigatória Vem de família Pobre Do meio Rural E dos bairros Populosos Da Preferi Preferi Feri Das grandes Cidades Com isso Cai o mito Da escola Democrática E aberta A todos E entre Esses Mecanismos De exclusão Utilizados Pela instituição Escolar Quais são O nosso A nosso Ver Os principais Essas Práticas Que excluem E selecionam Os alunos Segundo a Classe social Estão presentes Nos currículos Nos conteúdos Que somente Retratam E descrevem Uma realidade Burguesa Nos métodos De avaliação Pois é O professor Que decide O que é Ou não Importante A ser Aprendido Pelo aluno Ou seja A avaliação É considerada Patrimônio Exclusivo Do professor Em um fim Em um fim Em si mesmo Então também Presente nos testes Psicológicos Aplicados Para verificar Se os alunos Estão maduros Ou não Para serem Alfabetizados Para homogenizar As turmas Tais testes Tais testes São constituídos Tendo por base Contendo Desvinculados Da realidade Brasileira E uma Amostragem Pertencente Às classes médias E altas Principalmente Os testes De inteligência São instrumentos Utilizados Para discriminar As crianças Oriundas De classes Populares Que são vistas Com menos inteligentes Que as demais Chega Se isso for um teste Sabe que eu não gostei Olha só então Então a escola Foi criada Para ser uma instituição Que ali Todos seriam tratados Igualmente Os conteúdos Administrados Seriam universalizados Ou seja Todos iriam Aprender a mesma coisa Seria um lugar Onde as crianças Seriam tratadas Igualmente Não haveria Então a diferença Nem de classe Nem de cor Nem de religião Certo? E depois Por 1960 1970 Percebeu-se Que não Que a escola Não era O que se pregava Na teoria Na prática Ela tinha As suas falhas Né? E ela acabava Assim Excluindo E priorizando A divisão Das classes sociais Então Quem era rico Era muito bem Bem tratado E quem era pobre Acabava se excluindo Ou era excluído Por que que Acabava se excluindo? Porque muitos Deixavam de estudar Nessa época Para ajudar os pais Então nas lavouras Né? Nos sítios Tá? Porque precisava trabalhar A família era pobre E precisava deixar os estudos Para trabalhar E Dentro da própria instituição Né? Os que tinham A melhor condição Desculpa Ai Tinham a melhor condição Financeira Acabavam sendo Acabavam sendo Muito melhores Tratados Do que aqueles Que Né? Assim Não tinham Aquela condição Financeira Igual Por outro lado Também Os conteúdos Que deveriam ser Conteúdos Iguais para todos Acabaram Sendo priorizados Por cada instituição Certo? Por exemplo Hoje A gente percebe Que a educação Ela teve uma mudança Muito grande Por quê? Porque Hoje A maioria das pessoas Terminam Né? Seu estudo Vamos dizer De cada 100 pessoas 80 terminam Né? 20 desistem Né? Mas hoje A desistência Não é pela obrigação De trabalhar fora Porque hoje Né? O adolescente Até os 14 anos Ele não pode trabalhar Né? É proibido de trabalhar Então Essa lei Já foi criada Justamente Para a criança Permanecer na escola Pelo menos Até os 14 anos Que seria então O ensino médio Né? Quando se adentrasse Ao ensino médio Então Hoje A profissionalização Ela se tornou Mais fácil Então As pessoas Hoje Não estudam Porque realmente Não querem Né? Então Esse acesso A escola Essa Essa Priorização Da questão Da educação Ela aconteceu O que a gente Percebe hoje Em relação A Escolas particulares E escolas públicas Né? Vamos falar Sobre o que a gente Está vivendo A pandemia Né? Então Nesse processo De pandemia O que a gente vê? A gente vê Que a escola pública Ela parou Assim como a particular Também parou Todos pararam Mas Que ela não Atende O todo Que ela Assim Ela não tenta É Como que eu vou falar? Ela parou Né? Então Então Agora Depois De certo Tempo Começaram Aí Algumas Aulas Online Certo Que eu não sei Nem se estão Acontecendo Se não estão Tenho essa certeza Também Porque eu não tenho Informação Mas eu sei Que elas começaram Agora No terceiro Mestre E Essas aulas Online Elas não são Para todos Porque alguns Não têm Acesso Então Aqueles que não Têm Acesso Vão receber Apostilas Impressas Para continuar Algumas instituições Particulares Continuaram As aulas De maneira Diferente Né? Porque As aulas Viam de um Canal Certo? Esse canal Em aulas Gravadas Essas aulas Eram colocadas Para os alunos Algumas instituições Permaneceram É O ciclo de aula Por exemplo Como nós Professores mesmo Dando suas aulas Online Tentando fazer Milagre Aí Né? Continuaram Então Cada instituição Ela trabalhou De uma forma Mas se a gente For ver mesmo A questão É Da Adaptação Cada um Teve que se virar Cada aluno Teve que se virar Por exemplo Na casa De vocês Os pais Tiveram que se virar Quem não tinha celular Teve que comprar celular Quem não tinha internet Teve que comprar internet Não é isso? Cada um Teve que se virar Para Se quisesse Continuar estudando Não é isso Que está acontecendo? Virou Uma Obrigação De todos Né? Tá? Então Assim É Não é Uma Uma questão Por exemplo O governo Desde o princípio Deveria então Ter oferecido internet Para todos os alunos Da escola pública E Sendo assim Deveria ter Oferecido aparelhos Celulares Para que os alunos Pudessem então Para aqueles alunos Que não tinham Para que eles pudessem Assistir as aulas Né? Então É complicado Gente Essa questão Tá? Quem quer dar a sua opinião Pode falar Por gentileza Enquanto eu vou desligar Meu macarrão Meu macarrão Tá queimando A minha opinião É que o Kelvin Tem que ler mais Concordo Aprovado Eu concordo Também Eu discuto Você não tem opinião Esse assunto É sobre você Não, não, não Só ditadura Tem opinião sim A ditadura Aqui é a Paloma Cara Entenda isso Né? Mas assim Assim Não houve uma opção Para os alunos Entendeu? Tipo A aula Não pode ter aula Não pode ter aula Né? Mas e aí Não pode ter aula Como que nós vamos ficar? Ficou Né? Não houve uma opção Que nem para quem estudava Na escola pública Ficou aquela coisa parada Né? Sem Sem uma resposta Agora que o governo Vem Estar se mobilizando Para fazer alguma coisa Né? Isso é muito triste Oi, filha Não tem internet Tem internet sim, Eló Pega lá Para a mãe ver O que está acontecendo Com o seu celular Pega lá Então Vamos ver aqui Vem ler agora Para mim É É o Kelvin É a Sanã É a Gabi E a Sanã Bota ela para ler Esse texto Desgranheta aí Gabi Talita Então o Leonardo também Tio que eu já li Leonardo Eu vou ser o próximo Depois da Talita Se ela não for ler É você Talita Está quieta Talita Pode cair silêncio aí Também Por favor Nem comenta no chat Vai Leonardo Você Eu vou ler Tá bom Leio 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 o próximo Boa Caramba Que microfone estourado Vai Vai Leonardo Tá Leio onde mesmo É significativo O tempo Ah A partir das minhas questões Queria ler o texto Pode continuar aqui De escola e participação da família Pode ler aí Cabe a escola Frente aos desafios Da contemporaneidade Promover a maior participação da família No processo educativo Evocando responsabilidades No momento em que a família busca a escola Para matricular o filho Inicia-se um processo de interação De reconhecimento Entre essas duas instituições Engana-se quem acredita Que apenas frequentadores de bancos escolares São educados Instituições como família Igreja Clubes Até os meios de comunicação Também oferecem instrumentos de educação E de conhecimento Estudios apontam Os primeiros contatos na família Como necessários A formação do sujeito educado Demonstrando que nem sempre A formalidade da escola Para alguém para a vida A dinâmica da sociedade moderna Não propicia Tempo disponível entre pais e filhos Exigindo que essa relação Atende para o contato qualitativo E não mais quantitativo Muitos familiares Têm relações Intensas de convênção Com os filhos Estabelecendo diálogos Sobre os riscos Existentes na sociedade E alertando Sobre a postura ética Necessária aos desafios Do mundo Mesmo assim Alguns têm sentimentos De frustração Com a educação Dos próprios filhos Acreditando que a escola E outras instituições sociais Podem assumir essa função Um indivíduo para ser educado Não precisa somente ir à escola Pois por meio da socialização Ele aprende modos Valores Costumes E tendências Da sociedade em que vive Por que então Precisa frequentá-la? Com que propósito Afinal Ela existe? Se a educação Emocionais recebemos Emprestes Disponíveis online São fantásticas Entretanto A escola De acordo com as Tais tendências Além de ser um local Para a obtenção De informações É um ambiente propício À construção De conhecimento Combado Nas relações Entre os alunos E entre estes E seus professores Os mecanismos legais Reforçam a necessidade Dos adultos Quer sejam pais Profissionais de educação Gestores públicos Políticos Autoridades religiosas Legisladores Cidadãos comuns Servidores públicos Dentre outros E assumirem A responsabilidade Na educação Das futuras gerações O contato Com indivíduos De diferentes culturas Favorece a vivência Deles com a diversidade Auxilianos Na prática De valores Serem tidos Pela família Na escola Temos a oportunidade De conhecer a diversidade Social E entender várias culturas Ali compreendemos O outro como semelhante Por encontrar-se Da mesma faixa Etária E apresentar Talvez Os mesmos objetivos Porém diferente Do que diz respeito A ideias Valores E costumes Na escola Observamos diversas formas De as pessoas Interpretarem o mundo O intuito da escola É permitir reflexão Sobre acontecimentos Históricos Físicos Biológicos Ininguísticos Matemáticos Sociológicos Nas demais áreas Para que as pessoas Construam a própria maneira De interpretar E compreender a realidade Ok Eu acho que esse texto Me bugou mais ainda Do que a escola normal Mas beleza Esse texto Vem deixar bem claro O papel da família E o papel da escola Então a família Ela tem o papel Ela tem o papel de educar Ensinar educação E a escola tem o papel De ensinar o que? A viver em sociedade Através daquilo que você aprendeu Dentro da sua casa Então ela vai dar continuidade Ao que você já aprendeu E além disso Ela vai Então te ensinar As questões históricas Físicas Biológicas Linguísticas Matemáticas E a forma como Conviver em sociedade Para que cada ser humano Construa sua própria Personalidade Juntando aquilo que trouxe Da família Com aquilo que aprendeu Na escola E formando assim A sua própria vivência No mundo Tá? Às vezes Alguns pais Pensam que a escola Tem função de educar Educar não Educação você tem que trazer De casa Né? Aquilo que seu pai E sua mãe Não te ensinou em casa Com certeza Você não vai aprender Na escola Que é por exemplo Dar bom dia Boa tarde Né? Ensinar que você Deve respeitar os mais velhos Né? Que você tem as horas certas Para fazer as coisas Né? Tem hora para escutar Tem hora para falar Né? Então assim São coisas que você Traz de casa Agora a escola Vai te ensinar o que? As disciplinas Vai te ensinar A viver em sociedade Vai te ensinar A você Transformar o seu conhecimento Em algo Para você conseguir Entender a si mesmo E construir A sua própria Individualidade Perante o mundo Em que nós vivemos Tá? Esse é o papel da escola Então Sociedade e educação Quem lê agora É você, Thalita Agora você Não tem jeito Então bora Segundo Durkheim A sociedade É um todo Maior que o indivíduo O comportamento Deixe Condiciona-se Aos padrões sociais Estabelecidos O sociólogo Afirma que a escola É uma das instituições Sociais que promove A manutenção Desses padrões Por meio Por meio da socialização E adequação Do indivíduo A realidade social Política e econômica Mudanças nem sempre São fáceis Pois além da barreira Imposta pela moral Estabelecida socialmente Encontramos em Empecilhos Relacionados A distribuição De recursos financeiros E capacitação profissional Ao fim proposto Pensar criticamente Pensar criticamente A situação atual Da educação No Brasil É também Contrair o status Que intenciona Regular a sociedade Para que não haja Um desequilíbrio social Exercebado O controle social Exercido pela escola É necessário Para referenciar Novas gerações Sobre as quais Os antepassados Formaram costumes Regras e valores É possível Identificar a escola Como instrumento De reprodução Da sociedade Nesse ambiente Vivenciamos Concepções sociais Morais e ética Uma formação Conservadora Afim de termos Indivíduos Mantenedores Da ordem social Segundo alguns Sociólogos Há um interesse Ideológico Na manutenção Da ordem Ou seja Na promoção De comportamentos Submissos Às determinações Econômicas Karl Marx Em seus estudos Sobre o desenvolvimento Do capitalismo Demonstrou Que as atitudes Sociais São utilizadas Pela classe Burguesa Predominantemente Como instrumento De dominação Sobre a classe Operária Para isso Segundo Marx Há uma ideologia Que permeia A consciência Social Apresentando Uma falsa Realidade Afim de que Se tenha Emprego De mão De obra Operária O intuito Da escola Dos meios De comunicação Da igreja Do estado Por exemplo Seria para Marx Uma forma De manter O domínio Da classe Burguesa Sobre os Operários Capacitando-os Como mão De obra Obediente Dessa forma A escola Assume A função Social Reprodutora Dos interesses Dominantes Reforçando A diferenciação De classes Frequentes Da sociedade Capitalista Ricos E pobres Sociólogos Percebem Essa distinção Por meio Das condições Ofertadas Nas escolas Privadas E públicas Entre os alunos Que frequentam Esses dois tipos De escolas De escola De maneira De maneira Geral As significativas Diferências Relacionadas A tempo Para o estudo Recursos Materiais Tempo De permanência No sistema De ensino E acesso A atividades Complementares Assim Acredita-se Que a escola Desenvolve Em seus Alunos Uma linha De pensamento Adequada A classe Social Que pertence Ofertando-lhe Condições Necessárias Para assumir Os cargos Profissionais Referentes A condições Econômicas A história Democrática Que o país Experimenta Desde os Anos 1980 Apresenta Caráter Questionador E reflexivo O processo Democrático Favorece O desenvolvimento De instituições Mais transparentes Aos consumidores E cidadãos Esclarecendo Ideologias Subliminares Contidas Em seu discurso Isso se refere Principalmente Às escolas Onde encontramos Sujeitos Envolvidos Com a emancipação Política Desde alunos Professores E pais Promovendo A abertura Para a conjunção De diferentes Pontos de vista Sobre a realidade É preciso Um grande Empenho Para nos Desvencilharmos Das amarras Da manipulação E dos padrões Sociais Que contribuíram Durante muito tempo Para a coesão Da sociedade Ao longo do tempo Novos padrões Surgiram E devem ser Analisados Por todos Os integrantes Da sociedade Não estamos Em centro Do domínio social Existamos Dessa inclusão E é por meio Dessa participação Que devemos Nos posicionar Para não nos Colocarmos Entre os indivíduos Que se sentem Prejudicados E julgados O acontecimento Social Político E econômico Interessante Porque Marx Ele trabalha muito A sociologia De Marx É toda voltada Para as divisões Das classes sociais E ele deixa Nesse texto Bem claro Que a escola Quando a escola Se transformou Em escola pública E escola privada Ela deixou Bem separado Então escola pública Pessoas de classe Baixa Escola privada Pessoas de uma classe Econômica Um pouco melhor Então ele diz Que essa separação Ela deixou Bem claro Quais os tipos De alunos Que estudariam Em cada uma Dessas duas instituições A gente sabe Que se a gente For ver isso Na prática Existem pessoas Ricas Que estudam Em escola pública E existem pessoas Que tem uma condição Financeira Menos tranquila Que estudam Na escola privada Por quê? Porque o pai e a mãe Trabalham todo dia Para manter o filho Numa escola melhor Que ofereça Uma educação De qualidade Então a questão Da classe social Nem sempre Ela vigora Nessa questão De escola pública E escola privada Aí vai do quê? Vai daquilo que eu quero Para a minha família Das minhas prioridades Dentro de casa Por exemplo Se eu acho Que a educação Do meu filho É muito mais importante Do que eu ficar Comprando pizza Refrigerante Assando carne Tomando cerveja Todo fim de semana Então eu vou guardar Esse dinheiro Vou colocar meu filho Na escola particular E vou gastar com ele Entendeu? Agora Se eu acho que não Que meu filho Pode estudar em qualquer escola Né? E que eu posso Viver uma vida Gastar esse dinheiro Com outras coisas Também é uma opção minha Então Essa questão Das classes Marx deixa bem claro Que pessoas ricas Estudam em escolas privadas Pessoas pobres Estudam em escolas públicas Né? E na prática Não é bem isso Que acontece não Eu acho que é a questão Das prioridades Que cada família tem Dentro da sua casa Então é essas prioridades Que vão dizer Se meus filhos Estudarão em uma escola Privada Se os meus filhos Estudarão em uma escola Pública Tá? Vocês podem dar a opinião De vocês também Tá? Isso que é aberto Ao diálogo Como diz o outro Nem todos os pais Nem todos os pais De escola privada São ricos Eu, por exemplo Não sou rica Sou professora Não ganho lá Esse salário Quem é filho de professor Sabe muito bem Que o professor Não ganha lá Essas coisas não Né? Mas Minha prioridade São os meus filhos Certo? Então por isso Que a minha filha Estuda em escola particular Desde que Muito tempo Que ela estuda Né? Então assim Eu sempre priorizei isso Que ela estudasse em escolas Que Não é que a escola pública Não é boa Mas escolas que tivessem aula Periodicamente Que As falhas Fossem bem menos Do que uma escola pública Né? Então assim Como eu sou professora Eu sempre tive isso Por exemplo Feriado daqui dois dias A escola pública Já começa feriado hoje Né? Então eu Sempre priorizei A quantidade de dias letivos Né? Então Por isso que eu coloquei Na escola privada Né? Eu arranco do meu sangue Mas eu mantenho lá Eu sei que muitos pais São assim Né? Tiram ali Das economias Mas mantêm o filho Na escola Privada Né? Então não é questão De ser melhor Ou de ser pior É questão Mesmo de prioridade Assim eu vejo Como mãe Né? Eu não sei como vocês Vê como alunos Acho melhor Senhora Sinceramente Já passei pelas duas E já saquei Qual das duas É melhor Mais organizada O que vale mais da pena Tirando que Espera mesmo Na escola Tão uns almofadinhas Chato pra caralho Mas Sempre tem Mas na pública Também tem Na privada Também tem Entendeu? Tudo que tem É isso que nós Como seres humanos Precisamos passar Pra gente poder Através de nós De nós mesmo Da nossa formação Entender o que é melhor E o que não é Né? Então Nossos pais Nos levam Até certo momento Depois daquele momento Pra frente As nossas escolhas Também valem Certo? Então aquilo que a gente Trouxe de ensinamento Dos nossos pais Aquilo que a gente vê Vai pesar muito No nosso futuro Nas escolhas Que a gente faz E nós que vamos Escolher isso Certo? Quem continua A leitura agora Depois da Thalita É o Leonardo Já leu É a Paloma Ela tá por aí? Se não é a Vitória Freitas Vai lá Vitória Onde? 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 A educação E pensamento De Marx Na página 24 Tá, pera Deixa eu engolir o pão Para Marx O conflito Se dava Forma de luta De classe Deixa eu dar um zoom aqui Embuindo desse pensamento E movido pelo ideal De uma sociedade melhor Ele buscava combater A alienação Que via crescer Com o desenvolvimento Da sociedade capitalista Marx Defendia uma sociedade Mais humanizada E para isso Valorizava A função social Da educação Acreditava que Educação Não podia ser entendida Fora da Superestrutura social E assim Alertava Sobre o perigo Perigo da educação Unicamente Profissionalizante Criadora De uma falsa Ciência Que impede A percepção Pela classe Trabalhadora Da real situação De escravidão Da produção Marques Opunha-se Opunha-se A educação Baseada Calma Tramexeu E eu tô Com zoom Ah Tá Você tá lendo A minha apostila É Deixa eu voltar Onde parou Prof? Aqui ó Tá bem aqui ó Tá Obrigada Mas Opunha-se A educação Baseada Em distinções De classe social Pois concebia Uma educação Socializada E igualitária A todos os cidadãos Com esse pensamento Valorizava a educação Gratuita E desatrelada Das políticas De Estado Em oposição A educação Profissionalizante Preferia Um sistema De educação Baseado No desenvolvimento Intelectual Físico E técnico Diferentemente Também da visão De educação Integral Priorizada Na modernidade Com uma visão Bastante crítica Roberto Giacanterino Um educador Brasileiro Da atualidade Destaca Com base Nas ideias De Marx Pode-se inferir Que educar É um desafio social Essa é uma prática Que pode tornar-se Um instrumento De mobilização Para Para com a situação Atual Em que vive A população É preciso Superar Uma sociedade Voltada Produção Os bens De consumo Que despreza A natureza Humana Histórica É interessante Esse pensamento Porque na verdade Isso mesmo Educar É um papel Social Todos nós Somos responsáveis Por educar Certo Então Essa questão Da educação Ela é primordial Eu não sei Por que Eles tiraram Do ensino médio A formação Técnica Então Quando Há uns 30 anos Atrás A pessoa Já saía Do ensino médio Com uma formação Profissional Então Ou ele saía Contador Ou ele saía Professor Ou ele saía Tinha outra Profissão Que também Era Contáveis Professor Deixa eu lembrar Aí Administração Administração Então Ele já saía Do ensino médio Com esses três Com essas três Profissões Essa opção Então Aí ele ia Depois Quando ele fosse Fazer uma faculdade Aí ele podia Escolher uma outra coisa Mas ele podia Sair trabalhando Com o tempo Então virou Propedeutico O ensino médio Na minha época Já era propedeutico Então você não saía Formado em nada Terminava ali E você tinha Que fazer a faculdade Agora voltou Então algumas escolas Com nível técnico Né Essas escolas Agora com nível técnico Então você estuda Naquela instituição Quando você sai Você já sai Né Com uma formação Por exemplo Agronomia Né Que nem ali em Peixoto Em Guarantã Tem então A Me escapou agora Aquela E a Sanã Que você fez lá O vestibular Como é que é Meu irmão faz também Eu? Raíssa lá Onde o Mike estuda Como é que é Esqueci agora A EFMT A EFMT E EFMT E EFMT Já tem o ensino médio E daí do ensino médio Você já sai Né Com uma profissão Aí você vai fazer A faculdade Pra você ser formado Mesmo na área Mas você já sai Profissional ali Né No ensino médio Então eu acho Muito interessante isso Eu acho bobo Besteira assim Né A gente terminar O ensino médio E você ainda Não sai cru Né Pro mercado de trabalho Quando você já sai Não sai nada É Entendeu Aí você ainda vai fazer Mais tantos anos Né Pra você poder Começar a sua carreira Aí se lá Você tem a sorte Um jovem aprendiz Você começar a trabalhar Num banco Por exemplo Numa empresa grande Aí você já tem um caminho Mas Não são todos Que tem Essa abertura E essa sorte Então são somente alguns Né Normalmente QI Né Quem indica Né Normalmente os QIs Que conseguem Né Essas indicações Pra poder conseguir Uma profissão Antes então Da faculdade Mas é muito difícil Ou quando o pai A mãe Já tem uma empresa E a pessoa Vai trabalhar Na empresa Dos pais Pra começar Uma profissão Né Profe Oi A gente bem que assim Quando a Voltar as aulas A gente fazia esse negócio Assim Um teste de QI Não é Seria bom Quem indica Não Assim A gente fazer um teste De QI Não Não Seria muito bom Até O teste De QI É bom Pra você Ver qual As áreas Que são mais afins Pra sua profissão No futuro Entendeu Seria até bom A gente fazer um Pra minha opinião Não funciona O Léo Odeia a gente Eu odeio Um teste de QI Tem que ter maior QI da fala Bem na prova Mas será até bom A gente fazer um teste de QI Por que que o teste de QI Ajuda você Tipo A saber O que que você vai fazer Futuramente Porque você Eles vão te fazer Eles vão te fazer Perguntas Que vão te direcionar Aos tipos de profissões As opções De profissões Mais É também Tipo Parecido com aquele Educacional Só que aquele Mais é voltado Mesmo pra área E o de QI Não O de QI Através das suas respostas O psicólogo Clínico Ele vai poder Te orientar As quais profissões Você conseguiria Um futuro promissor É bem legal Este ano A escola teria Assim Nós fizemos Um planejamento Muito lindo Pra escola Esse ano Vocês teriam palestra Durante todo o ano Com profissionais De várias áreas Pra poder Despertar em vocês Algumas coisas Pra vocês Ver qual o futuro Profissional Que vocês Se adaptariam mais Mas aí Com toda essa pandemia Nossos planos Foram todos Por água abaixo Uma infelicidade Mas enfim Gente já terminou Nossa aula Já foi atrasada Viu Vou precisar sair Paramos na página 25 Marca aí A gente vai estudando palestra Falando Dando palestra Motivacional Todos Bagulhos Muito ruim Ah sim Ah sim Num teste de QI É basicamente Impossível Dar zero Zero Assim Todo mundo tem Pelo menos um Que de QI Então Eu não necessito Disse tudo Marinho Peraí Eu sou inteligente demais Pra poder fazer isso E sem muito Se também não acerta Pelo menos um nome Já é um de QI Cara Eu só ouvi ali A quantidade de mensagem Chamando Deixa Mas pronto Tá folgando o chat Vou embora Em dezembro Vai embora Pra Londres Vai embora Ninguém se importa Como assim Vitória A gente vai ter tudo A gente vai ter tudo o que Mulher Tudo que A robótica Essas coisinhas assim Isso Mano Você é muito Falso Falso Tirar som Tirar som aqui Gostar me abandonar Cara Nossa mano Tô chateada Muito bem Tem que manter contato Ih Se for assim Uma vez no mês Uma vez no mês Uma vez no ano Eu já marquei Até de passado Férias lá Meu filho Oi Só toma isso aqui Pra você Deixa eu ver Aqui no chat Esse cara Tá mudando Um rostinho de brilho Esses caras Devem dar um trabalho Pra poder criar Isso aí É tudo em comando Basicamente Pra criar isso E eu só Tô copiando Basicamente Não Não Eu sei que tu tá copiando Alguém bloqueia O chat Trollando Ah Porque esse Joguinho já tá irritando Ah Pera aí Vou mandar A arma suprema A arma suprema Aqui pra vocês Olha o bililinho Pra vocês Olha o cachorro Cachorro baiano Mané O sorriso dele é muito Falso Só isso Tchau Beleza Prefiro Gap Tchau 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 português português agora, não é, né? hoje tem que fazer a tarefa de matemática, vocês já sabem o nome desse emoji que eu vou mandar, cara? esse é que eu vou mandar o nome dele é Donald Trump não entendi, mas tá ok também não só entendi por causa do muro pode se crer esse cara aí ele tem espírito de pedreiro nossa, ele ama o muro para, Leonardo por favor, please ou pelo menos me manda de onde você tá tirando esse bagulho aí manda o link e aí 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 bom dia, pessoal bom dia, prof tudo bem, como você está esse dia é maravilhoso muito bem que bom então, nós paramos nós paramos nos pronomes demonstrativos indefinidos, né? relativos não, não estou entendendo nada pessoal nada nós vamos continuar lá, tá? a prof tinha passado para vocês os exercícios, não foi? não sei muito bem mas para aqueles que sabem a gente vai corrigir os exercícios não é isso não é isso? não é isso? não é isso? a senhora passa muito exercício é? vocês copiaram os exercícios? não sei eu não sei mesmo se eu copiei conferir agora então, peguem os cadernos de vocês lá e vamos corrigir tá bom? tá bom era para completar as frases abaixo utilizando os pronomes relativos, né? em alguns casos você terá que colocar uma preposição antes do pronome não é isso, meninos? aí estava lá letra A né? A mata tá bom? tá bom Acharam? podem responder aí para mim no chat por favor o que vocês colocaram aí? Leonardo a profe quer pedir para você parar com essas brincadeirinhas tá? que aí vai ficando carregado ali o telefone no chat de coisinha e aí o que é importante vai se perdendo tá bom? coloque a resposta da letra A para mim que daí eu vou ficar bem feliz qual é o pronome relativo? qual é a pergunta, né? qual o pronome relativo que vocês empregaram aí? número 1 letra A a mata aí tem um espacinho tentamos preservar é cobiçada por várias madeireiras da região eu acho que eu fiz a 2 e não fiz a 1 Kelvin responde para mim a letra A Vitória Rebeca cadê esse povo? Raíssa Rebeca a qual? Rebeca a frase da letra A é a mata espacinho tentamos preservar é cobiçada por várias madeireiras da região é isso Rebeca? a sua letra A é essa? eu quero confirmar sim? então a sua resposta não está correta tá? é o pronome relativo que tá bom? a mata que tentamos ok? então letra A eu vou chamar os outros para responderem para não ficar a mesma pessoa respondendo só letra B Raíssa responde a letra B aquele homem nos está acenando é o responsável pela preservação deste bosque qual é a resposta? escreva aí letra B e a resposta eu não sei essa você fez essa atividade Raíssa? manda a foto que eu quero ver não fez né? todas as tarefas do caderno que eu tenho passado você não está fazendo eu tenho observado isso né? Vitória Ferrari responde para mim letra B você pode repetir a pergunta da letra B eu acho que eu copiei errado aquele homem começa assim e eu copiei errado a minha B está diferente a minha está os argumentos ele tentou conversar e eu copiei errado a sua está C ok responde então a sua C eu coloquei que aqueles homens não mas eu não copiei essa daí você copiou os argumentos né? ele tentou convencer nos carecem de fundamento é isso? isso aí então a resposta é com o que tá? com o que? com o que? com o que? letra B que? letra C com o que? letra D responde para mim Thalita letra D as propostas olha o objetivo que a gente tem com as tarefas no caderno é para vocês fixarem melhor o conteúdo tá bom? mas se vocês não se derem ao trabalho de fazer não tem necessidade de eu ficar mandando as tarefas nem de ficar perdendo tempo corrigindo tá bom? quantos alunos realmente fizeram as tarefas? coloque aí para mim saber eu fiz pessoal eu só não tenho as dúvidas na matéria de português eu tô tentando achar o bagulho não lembro de ter copiado esse bagulho mas não tá aqui tá, o João fez a Vitória fez a Rebeca fez né? André o Kelvin fez tá, então responde para mim aí Kelvin a letra D sua mãe levou seu caderno depois você manda para mim a foto do seu caderno João não copiou né? muito estranho é então eu vou fazer diferente eu não vou corrigir aqui tá? eu quero que quem fez manda para mim as fotos no caderno que eu corrijo lá ok? e manda a resposta para vocês lá pode mandar no grupo é peguem a postila de vocês então tá? tá? continuar lá então nós estamos estudando morfologia né? as classes de palavras já estudamos substantivos os adjetivos os artigos os numerais né? e na última aula nossa a gente estudou as classes gramaticais 2 os pronomes pessoal né? indefinidos possessivos demonstrativos e interrogativos tá? e agora a gente vai falar hoje os relativos também a gente estudou a gente vai hoje estudar na página 24 a questão da coesão tá? então hoje página 24 coesão ok? acompanha lá por favor então alguns alunos aqui já me mandaram né? deixa eu ver quem foi que me mandou aqui foi a Vitória ok Vitória depois a prof vai te mandar a correção lá tá? pra você identificar a sua estácia correta e receber da Rebeca também beleza então vamos continuar lá página 24 obrigada Vitória e Rebeca uma boa atividade ó na página 24 tem uns conceitos que são diferentes que são diferentes para vocês tá bom? então prestem atenção lá as relações em um texto elas se estabelecem pelo uso de determinados recursos tá? de coesão textual os pronomes por exemplo ele tem importante papel nesse sentido há partes há partes do texto que só podem ser compreendidas se tiverem relação com algo que foi ou será dito tá? então tem algumas coisas dentro de um texto que pra você compreender precisa que algo anterior já tenha sido dito ou que algo a seguir seja dito pra que você consiga compreender a esses a essas palavrinhas né? que nós chamamos de palavrinhas de coesão esses elementos de coesão eles são classificados em anafóricos e catafóricos anafóricos quando eles fazem uma referência a um elemento anterior tá bom? então anafóricos já vem do anterior tá? grifem isso daí um exemplo lá tenha sempre bom humor e isso é muito importante de quem que ele tá falando? tá falando do bom humor né? isso é um elemento anafórico catafórico referência a elemento a ser apresentado na sequência do discurso exemplo isto que vou dizer é muito importante tenha sempre bom humor né? isto ainda vai falar o que que é tá? aí ele é catafórico ok? na a seguir nós temos um textinho lá que diz assim mais uma do barão de tararé caboclo que acabara de perder um dinheirão disse isto ao filho não passe adiante essa infeliz notícia vou obedecer disse o guri mas quero saber por que esconder nossa desgraça é pra que não tenha duas a perda do dinheiro e a alegria da perversa da vizinhança né? do vizinho então uma piadinha ali né? do barão de tararé aí vocês vocês observem que o pronome lá isto isto né? ele tá em negrito isto se refere a algo que vem na sequência ou seja a fala do pai tá? grifem isso daí isto se refere a algo que vem na sequência a fala do pai aí em seguida não passe adiante esta infeliz notícia o pronome isto é catafórico grifem aí também já o pronome demonstrativo essa diz respeito a desgraça já mencionada a perda do dinheiro nesse caso o pronome demonstrativo essa é anafórico grifem aí elementos de referência e substituição tá? preste atenção esses elementos eles não podem ser interpretados por si mesmo mas remetem a outros itens do discurso a compreensão dos pronomes isto e essa por exemplo depende da relação que se estabelece com uma ou mais palavras expressas anteriormente utilizam-se os pronomes pessoais e os demonstrativos para fazer referência a palavras ou termos expressos no texto ou para substituí-los tá? então os elementos de referência eles servem para isso uso do pronome demonstrativo ali ó uso do demonstrativo os demonstrativos substituem um nome uma oração uma ideia e indicam sua posição no espaço e no tempo serve também como referência às pessoas gramaticais muitas vezes ao escrever você se pergunta escrevo isto ou isto então leia as regras sobre o uso do demonstrativo para apresentar algo novo ou retomar o que já foi dito podem se usar os pronomes demonstrativos para algo novo usa-se este esta e isto para retomar algo usa-se isso essa e essa grifem isso daí tá pessoal? divulgar os livros essa é a intenção do evento essa é a intenção do evento divulgar os livros viram aí a diferença? de acordo com a situação temporal os pronomes demonstrativos eles são usados assim no presente indicado por este esta e isso as aulas começam nesta semana um passado pouco distante esse essa e isto nessa semana eu estava viajando um passado remoto antigo aquele aquela aquilo naquele ano da virada do século as aulas começaram mais cedo tá? aí a gente tem umas questões questões um e dois né? pra vocês estarem respondendo aí tá ok? podem responder minutos pra vocês responderem aí tá? tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão respondendo, pessoal? Sim, eu acho Sim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, Vitória É para responder só a questão 1 e 2, tá bom? Aí a prof vai explicar um pedacinho E depois vocês vão continuar Pode colocar aqui no chat Que eu já corrijo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto